comendo alguma coisa ou prestes a comer. E de repente ela chega voando e pousa no alimento. A primeira reação que costumamos ter é espantá-la rapidamente. Mas você já se perguntou o que acontece quando uma mosca pousa na sua comida? Pesquisadores realizaram um estudo recente em que alguns participantes deveriam responder a pergunta. Se você estivesse em um restaurante, qual bicho lhe faria derrubar o garfo? Roedores, baratas, moscas, formigas ou cobras? 61% dos entrevistados afirmaram que as baratas fariam com que eles desistissem de comer. O resultado não é surpreendente, mas a revelação que os cientistas fizeram depois sim. Embora as baratas sejam consideradas mais nojentas, as moscas é que são mais perigosas. E hoje nós vamos te mostrar o que realmente acontece quando a mosca pousa na sua comida. O que você deve temer de verdade? De acordo com os pesquisadores, as moscas são duas vezes mais propensas a espalhar germes do que as baratas. Isso acontece porque as moscas se alimentam de coisas mais nojentas, como fezes, lixo em geral e animais em decomposição. Além disso, elas não são capazes de mastigar, ou seja, para poderem comer, elas cospem enzimas que dissolvem o alimento. As doenças. As bactérias e vírus que ficam presentes no corpo das moscas podem transmitir várias doenças. Apenas o fato das moscas encostarem as patas ou o corpo na comida já permite que elas transfiram vários germes para o seu alimento. Entre as doenças que podem ser transmitidas por esses pequenos animais estão a cólera, a desenteria e a febre tifoide. Portanto, fique esperto quando ver alguma mosca voando por perto enquanto você come. O perigo dos ovos. Além de contaminarem os alimentos e poder provocar doenças, as moscas fêmeas também podem botar ovos na comida. Elas são conhecidas como moscas varejeiras. De acordo com biólogos, as moscas preferem massa fermentável, como fezes ou lixo, mas a sua comida também pode servir para elas continuarem com a linhagem. E que linhagem? Uma mosca pode botar até 120 ovos de uma vez só. De 8 a 24 horas, as pequenas larvas rompem os ovinhos e começam a se alimentar. Se uma pessoa engolir esses ovos acidentalmente, as larvas podem se hospedar no seu intestino ou cólon e devorar os seus tecidos, causando lesões e até infecções.